Olá, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, onde no Rio de Janeiro tem a cantora Mirim, Valentina Francisco. Para mim, eu escolhi o rock porque, como eu brinco com a minha mãe e com a minha família, a gente fala que foi amor a primeira ouvida. E assim, o rock ele traz energia para mim, ele traz felicidade. E assim, o rock para mim, ele combina muito comigo, porque eu sou muito agitada, muito extrovertida. E eu acho que o rock ele traz uma coisa que é a minha identidade. Então, eu acho que assim, é o rock porque eu acho que eu me identifico com o estilo musical. Então, a minha mãe sempre me apoiou, ela me leva aos lugares, ela me ajuda com repertório. O meu pai, ele sempre me mostra as músicas de rock também. A minha irmã também faz repertório para mim, playlist, porque ela também é muito... Adora ouvir música, ela escuta todo tipo de música. E o meu irmão mais novo, ele vive também pesquisando na internet, ele não é rockeiro. Mas também escuta rock, claro. Mas ele também adora essas músicas mais pop. Então, ele fala, olha aqui, Valentina, olha essa música, canta essa música. Ou, olha, Valentina, olha essa música. Então, eu sempre fico, tá, gostei dessa música ou não gostei dessa música. Vamos procurar outra. E a minha família sempre me ajuda também, sempre me apoia. Sempre cantar música japonesa, né? Mas assim, posso tentar. Porque é sempre bom trazer coisas novas, mas nunca passou pela minha cabeça. Assim, nunca pensei em cantar um rock japonês. Finalista do The Voice Kids 2017, com apenas 12 anos, ela está pronta para lançar o seu primeiro trabalho solo. Com o repertório trazendo muito rock and roll. O inglês surgiu na minha vida com o dia a dia cantando as músicas. E também porque eu faço aula na escola e também já fiz curso. Mas também, principalmente, por causa da música. E assim, eu acho que eu prefiro cantar em inglês porque... Não, eu amo cantar música brasileira também, mas eu acho que, assim, os rock americanos são mais agitados. Tem uma batida mais agitada. Então, eu acho que eu prefiro o rock americano, mas eu também amo cantar música brasileira. Então, a minha escola me ajuda bastante porque ela tem vídeo online, ela tem plataforma que são exercícios. E assim, eu também não deixo para estudar de última hora o estudo antes. Então, dá sim para conciliar. E eu acho também que, assim, você pode seguir a sua carreira, você pode fazer o que você gosta, mas você também tem que dar atenção aos estudos. Porque é um estudo que vai levar você ao seu futuro. O contato nas redes sociais é a minha mãe, porque ela sempre me ajuda a postar as coisas, a fazer legenda, a fazer os vídeos, ela faz o roteiro dos vídeos. Então, quem realmente me ajuda com todas as redes sociais é a minha mãe e o meu pai. Então, eu, para mim, não é um peso porque eu estou fazendo o que eu gosto. Então, assim, para mim cantar, eu estou realizando o meu sonho. Então, é simplesmente incrível eu estar fazendo o que eu estou conseguindo fazer. E essas oportunidades, eu poder estar cantando o que eu estou cantando, o que eu gosto de cantar. Estar trazendo o rock e mostrando para pessoas que ainda não conheciam. Então, para mim, é muito bom, é uma oportunidade muito boa. E aí Eu disse, ei, 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 ei Eu disse, ei O que está acontecendo?